Isso aí, gente, são joias, são diamantes que foram apreendidos em outubro de 2021, segundo o que eu anotei aqui, com um militar, olha aí, os militares sempre envolvidos em coisas boas, chamado Marcos André dos Santos Soeiro, que era então assessor do ministro de Minas e Energia, anotem isso, isso é muito importante, Bento Albuquerque lá ainda do governo Bolsonaro. O que aconteceu? O tal Bento Albuquerque retornou da Arábia Saudita, ele recebendo as joias lá na Arábia Saudita, com este presentinho, este presentinho, então ali vocês estão vendo que tem um cavalo e um estojo, o estojo seria parte da embalagem, uma coisa assim, E o que a gente está vendo ali é o tal do cavalo quebrado, dando a entender que ao botar na mala para trazer para cá, eles ainda quebraram o presente. Esse colarzinho aqui, ele, junto com os brinquinhos, tem ali um broche, um relógio, tem um espaço em branco, será, quem sabe, talvez não está faltando ali um bracelete, não sei, isso aí está avaliado em 16 milhões de reais. Não é pouca coisa, tá gente, não é pouca coisa. E aí, lógico, né, quando o militar, assessor do ministro, desembarca no Brasil, ele acaba sendo revistado, ali na hora da entrada, né, pela Receita Federal, E aí, diz, opa, 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 o que é isso aqui, o que é isso aqui, aí, o ministro lá, o Benta Buquerque, sai em defesa, diz, não, isso aí é um presente dos árabes para Michele Bolsonaro, né, não tem que tributar isso aí, não. Bom, isso está errado em muitos graus, tá gente, primeiro assim, se é presente, assim, de uma pessoa normal, coisa assim, vai entrar no Brasil, tem que pagar igual, não interessa, tá, e aí, como não foi declarado, multa, etc, valor estimado, O valor a ser pago para retirar a mercadoria do aeroporto é muito parecido com os 16 milhões que, em tese, ela custa, né, então, não seria negócio para quem estava trazendo isso pagar isso para vir para cá. Mas a coisa não é tão simples assim, porque, vejam, não existe presente para a primeira-dama, tá, gente, o nome disso é propina, isso é proibido, isso é ilegal, né, um presidente não pode receber esse tipo de presente, tá, quando um presidente recebe um presente, é um presente para o chefe de Estado, Portanto, isso deve permanecer no acervo nacional, então, não seriam joias para Michele, seriam joias para o Brasil, tá, pro acervo nacional, então, se é um presente, já está tudo errado, já está tudo errado, não podia ser para Michele, não podiam tentar tirar, e tentaram tirar isso de lá de vários jeitos, tá, tentaram pressionar, tentaram pressionar, o próprio ministro tentou pressionar, o exército tentou pressionar, o próprio Bolsonaro tentou pressionar, por fim, a própria diretoria da Receita também tentou pressionar, e aí eu quero chamar atenção para o seguinte, isso só não foi entregue para o Bolsonaro, como outras joias que chegaram depois, como a gente já ficou sabendo que não foi o único pacote, a única caixa de joias a ser encaminhada para o Bolsonaro, isso só não foi entregue por causa dos funcionários de quadro, os funcionários de carreira da Receita Federal, vejam a importância de barrarmos a reforma administrativa, porque se dependesse apenas dos funcionários indicados, ou seja, a diretoria, isso que provavelmente é produto de propina, teria sido entregue para o Bolsonaro, teria sido entregue para o ministro, porque eu nem sei dizer se era só do Bolsonaro mesmo, pode ser que seja simplesmente o jeito que o ministro deu para tentar enrolar os funcionários da Receita quando chegaram aqui, porque isso sair da Arábia Saudita, sem maiores problemas, também não é algo de se estranhar, gente, a Arábia Saudita é uma ditadura, então corrupção, comprar governos, esse tipo de coisa, é a prática expediente normal na Arábia Saudita, então eles terem dado isso para o governo Bolsonaro como propina, ou como parte de propina, é algo que realmente é possível de ter acontecido, porque vamos lembrar que esses grupos sauditas compraram refinarias no Brasil com um subpreço tremendo, segundo o que saiu na imprensa, a venda que aconteceu aí foi por 10 bilhões de reais de refinarias avaliadas em 21 bilhões de reais, quem é que intermediou essa negociação? Ora, o ministério de Minas e Energia, quem é que estava lá na Arábia Saudita trazendo as joias? O ministro de Minas e Energia, então isso tem cara e jeito de propina, tem que investigar isso aí, tem que investigar isso aí, e é óbvio que não era acervo, é óbvio que não era acervo, isso é a desculpa do Bolsonaro quando foi pego na mentira, quando foi pego na mentira, então assim, eu não sei ainda como não há mandado de prisão para o Bolsonaro, eu acho que a gente tem que continuar pressionando para que ele rode, é aquela coisa que eu falei, a democracia burguesa, ela existe para proteger esse tipo de situação, entretanto, quando esse tipo de situação acontece, se a gente dá a visibilidade, as pessoas acabam rodando para sustentar as aparências, porque a democracia burguesa é, antes de mais nada, um regime de aparências, a gente precisa manter a aparência de um Estado Democrático de Direito, então quando surgem essas notícias, as pessoas ficam indignadas, olha só que absurdo, etc, tem que acontecer alguma coisa, por isso que a gente tem que dar a visibilidade, mas não só dar a visibilidade, chamar a atenção para essa contradição. Então assim, imagina a Michele, gente, a Michele mandou secar a água do espelho d'água do Planalto, matando as cartas, para recolher as moedinhas, para juntar o que, dois mil, mil reais de moedinhas que as pessoas jogavam no espelho d'água do Palácio do Planalto, as moedinhas só foram aparecer para quem ela disse que doou, depois que rolou o escândalo das moedinhas. Ora, se a Michele fez tudo isso por causa de moedinhas, imaginem o que eles seriam capazes de fazer por um conjunto de joias, de diamantes exclusivas de 16 milhões de reais. Por isso que o Bolsonaro tentou pegar, por isso que o ministro tentou pegar, por isso que os militares tentaram pegar, por isso que a diretoria da Receita Federal mandou entregar, e só não foi entregue porque funcionários concursados, funcionários nomeados impediram e fizeram valer a lei burguesa. Se nós já estivéssemos num ambiente de reforma administrativa, esses funcionários que negaram a entrega poderiam ser demitidos. Lá estariam funcionários indicados pelo governo, que entregariam isso na surdina. Essa é a importância de nós barrarmos essa reforma administrativa. Sempre que os liberais vêm com o papinho, olha, vai modernizar as relações de trabalho, pode saber, é bomba. É bomba. Então, parabéns aos funcionários da Receita, que fizeram o seu trabalho, funcionários de quadro da Receita que fizeram os seus trabalhos. A gente não sabe se isso é propina ou não, está com cara de propina, tem que ser investigado, a gente tem que pressionar. Não sei se era para o Bolsonaro, mas o Bolsonaro foi envolvido, o nome da Michele foi envolvido e ele próprio tentou depois reaver isso. E repito, se a Michele fez tudo aquilo para juntar moedinha do fundo da piscina, imagina o que eles seriam capazes de fazer por um conjunto de joias de 16 milhões de reais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.